Falando de champanhe, né? Boa noite, pessoal. Pô, pessoal, faleceu um amigo da gente aí, principalmente meu. Conheci ele pessoalmente num show que ele foi fazer na casa de detenção. O nosso amigo Herácio Carlos. Ele é da minha época, pessoal. Tá? Da minha época. Admiro muito ele. Briga bem na mão. Era guarda-costas do Roberto Carlos. Tá? E ele veio a falecer. Que Deus coloca a alma dele em bom lugar. Tá? E no mesmo tempo fico pensando em triste. Ó. Já morreu o Andejou. Bom lutador de bota. Da minha época também. Conheci pessoalmente também. Entendeu? Um monte aí. Um monte. Tudo da minha época. Tudo indo nessa. Que a Puguei também, pessoal. Tá falando até pra doutora aqui. Meu Deus do céu. Cê tá morrendo. Os pessoal da antiga. Daqui a pouco vai nessa. Pedrinha. Tô até comemorando aqui. Tomando uma champanhe. Ó. E ó doutora aqui. A obra do Erasmo. Entendeu? Não a morte dele, gente. Mas o que ele deixou pra humanidade foi algo caríssimo. Muito carinho. Muito admirador. Entendeu? Era o Roberto Carlos. A Vordeléia. E Erasmo Carlos. Ele fez até uma música pro Roberto Carlos. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Não precisa me dizer tudo isso que eu lhe digo. Porque você é meu amigo. Até me esqueci. É, ele fez essa música pro Roberto Carlos. Entendeu? Só admiro muito. Faleceu. E todas as pessoas da minha época. Vai ser eterno pela obra dele, né? Todas as pessoas da minha época, de 70. De 74 eu fui pra cadeia, né? E depois eu acompanhando. Depois eu fui acompanhando, né? Aí. Tá passando o show dele na televisão ali. E eu tô aqui no Rio de Janeiro, em Paraty. Cheguei agora há pouco. Nem tirei minha roupa ainda. Vou jantar, tomar um banho. Vou dar boa noite ali pro meu pessoal que tava esperando, preocupado. E amanhã começa o dia tudo de novo. E é nóis, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Amanhã é sexta-feira. O que diz que vai ser, doutor? Fala aí. Vai ser na sexta-feira, Pedrinho. O nosso lançamento. Vai ser na sexta-feira o nosso lançamento. Na Flip. Né? Do livro. Tá? E não ficar quatro dias aqui. Esses quatro dias. Vai ser na Casa Autografia. Na Casa Autografia. Nosso lançamento vai ser na Casa Autografia na sexta-feira. O horário ainda tá indeterminado. É. Entendeu? É. Não tem que falar um. Também é que ela é que sabe tudo. Eu não sei nada. Não sei de nada, pessoal. Você me perdoa aí, pessoal. É importante você falar que esses quatro dias que nós vamos ficar aqui, a gente vai registrar no Instagram. Eu ia falar agora. Então fala. Esses quatro dias, né? Ficar aqui, pessoal. Nós já... Fala aí o resto aí. Nós vamos transmitir ao vivo, no final do dia, pelo canal do Pedrinho no Instagram. Pedrinho de Matador é escritor. É. Tá? Então, nesses quatro dias, às 19h30, pode ser que mude o horário, vai depender da nossa rotina aqui, mas às 19h30 a gente vai fazer uma transmissão ao vivo no Instagram. Ok? Ok.